Vocês que abrem, pô. Vocês merecem. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Então vai. Tá filmando. Fala galera, mais um vídeo do canal e eu tô abrindo o vídeo depois de seis meses aqui. Caramba. Seis meses. E eu voltei, Fla. E eu voltei pra ganhar do Fla. Calma, 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 calma. Calma que o tiozinho aqui tá um um ainda. Semana que vem, semana passada, alto nível, hein. Só chute bom, só defesa boa. E eu fiquei satisfei, fiquei com vontade, né? Hoje é aquela por cima tradicional que todo mundo gosta. Ai. Gostoso. Limite de chute vai estar marcado aqui que vocês vão ver no vídeo. E seis shootout vocês dois, não quero nem saber. Shootout agora. Lembrando. Tá seis a seis. Pessoal, você lembra que nos últimos shootouts você não fez nenhum, né? Não? Não, acho que não. E eu vou colocar um desafio entre vocês dois. Quem perder vai lá no gol e o cara vai ter três boladinhas daqui de costa. Ai. Vai ter graça, pra vocês não ficarem assim, ah, agora eu vou fazer pra ganhar. Vocês concordam? Eu concordo. De costa, três bolinhas. Errou, errou, acertou as três no azar do cara. Fechou, bora. Fechou? Vambora, bora. Valendo em Fla, seis a seis, hein? Bora. Se liga hein Enzo. Um, dois, três, foi bola. Boa. Peguei, peguei. Peguei a batida. Boa. Um, dois, três. Foi bola. Peguei, peguei. Pezinho da trave. Peguei a batida. Boa. Você, você. Um, dois, três. Foi bola. Pum. Oito a sete, hein? Um, dois, três. Foi bola. Pum. Essa é a bola, se você chegar na bola. Ei, olha aqui ó. Tá oito a oito. No churote ele achou que vai ganhar de você. Não, no churote eu vou garantir. Então você tem que sair pelo menos empatado dessa. É, tem que fazer mais um então. É, pelo menos. Mais um, pelo menos. Tem que ganhar confiança agora. Um, dois, três, foi bola. Puta! Boa! Não entrou? Não entrou. Você já ouviu aquele ditado que todo goleiro bom tem sorte? Tem sorte, né? Bateu nas costas e saiu. E saiu dois na frente e ele já tá um na sua frente. E tem outra coisa. Três seguidas, pegou. Que nem você falou, ah, porque só encostar. É que a gente tá acostumado com o futebol profissional, que a bola vai pra fora e a gente, né? É. Já bate o golpe de vista. É diferente. Mas eu vou pegar a bola e começar a pular as bolas pra fora. Se ele abrir dois, se complicou pra você. Um, dois, três, foi. Mentira que ele pegou essa bola. Boa bola e boa defesa. Mentira que você pegou essa bola. A bola dele não pega. Dez a oito, é isso? Dez a oito, Fla. Dez a oito, né? Vovô. Agora, meu amigo. Vovô tá um. Tem que fazer quatro. Tem que fazer quatro. Não. Tem que fazer... Não. Você tem que fazer cinco. Cinco pra ganhar. Pra ganhar. É, porque se for no gol, tá valendo. Tá difícil. Não, não, peraí. Esse aqui é seis chutes, né? É. Você tem que fazer quatro. Já foi o seis? Se eu pegar três, eu ganho. Já foi o seis. Se eu pegar três, eu ganho. É isso aí. Ixi. É isso aí. Peraí, mas antes, vem cá, Falcauzinha. Eu acho que eu vou dar bolada hoje. Falcauzinha participou do outro vídeo. Ela tá aqui e eu quero que ela faça um gol no Fla. Caramba. Vem aqui, Aninha. Tem que ser um pênalti, né? Vai ser um pênalti. Dois pênaltis. Dois pênaltis. Bem-vinda. Seguinte, semana que vem você não fez gol. Semana passada você não fez gol. Você vai ter que fazer hoje. Confia. Você tem dois pênaltis e sem choro. E não é pra deixar. É pra sentar... Ó. Mete a porrada nele. Como é que fica o teu pênalti? Vai pro gol. Peguei. Eu acho que ela vai fazer os dois. Caramba! Fala! Já veio forte. Ela veio forte hoje, hein? Fez um gol e uma na trave. Foi boa, consciente. Foi bem demais. Deu uma descontraída, mas ó. O foco tá aqui. 10x8 pro Fla. Aqui tá tenso o clima. Mais seis choro. E choro não tem mais essa. Foi pra fora, foi pra dentro. É, choro é choro. Tá valendo. Choro é choro. É seis bolinhas. Continua a bola. Cinco segundos, irmão. É a hora que eu saí, pô. Mas é cinco segundos. A pitou é cinco segundos. Ah, pitou tá valendo. É na hora que eu tô cá. Não, pitou cinco segundos. Então vai. Um. Dois. Três. Boa! Vai dar uma mãe. 10x9. 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 Fizer agora e aqui empatar pra jogar o peso pra ele também. 10x9. Um. Dois. Boa! 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 Se você fizer esse gol aí na última eu vou te ensinar uma coisa. Como ele sobe tudo, quando você começar a andar, você já dá a cavada. Tá. Mas você tem que fazer isso. Tá, tá bom! Certo? Então quando você começar a caminhar, ele vai subir. Quando ele subir, você dá a cavada daqui mesmo. Tá. Vai dali, assim. Vai se lascar. Um. Dois. Três. É todas lá! É todas lá, Flá. 1, 2, 3 Pegou fora da área, não pode, né? Pode! No shootout, fala a verdade Pode! Se não, volta Com o pé, pode! Não pode, não Fala a verdade, não sei Fala a verdade Com o pé, pode! Não, você tá mentindo, eu sei quando você tá mentindo Não sei, eu tô falando não sei também Você sabe sim Não sei! Fora da área, pode? Eu acho que pode Você acha não, você sabe Não mente pra nós, tá todo mundo vendo Eu não sei Sabe sim Não, eu não sei, sabe Tiagão, pode ou não pode fora da área? Eu não posso fazer a falta fora da área Não, você não pode pegar fora da área O VAR tá falando que não pode É, não pode O VAR pesquisou aí, né? Volta então Não pode O canal não pode Peraí, peraí Vem cá comigo, câmera Não, 28 anos Tem o seguinte, a regra do shootout é o seguinte Acabou o repertório Se for no jogo normal, a bola rolando Pode, eu posso pegar com o pé fora da área Eu não posso fazer a falta Se for no shootout, shootout Se for na decisão pro shootout Aí eu acho que não pode E aqui é decisão pro shootout Então tudo bem Vou pegar de novo O Fla só pode empatar agora, hein? Perdeu no peco 12 a 11 É a última Perdeu no peco Se você fizer esse gol Aí na última eu vou te ensinar uma coisa Como ele sobe tudo Quando você começar a andar Você já dá a cavada Perdeu no peco, Fla Meu Deus, coisa ridícula, cara E agora, terminamos empatado? Não Ou tem que ter um vencedor? Eu acho que nós terminamos empatado Pra gente poder voltar aqui, né? Quem conhece é o mais velho Eu acho que a gente tem que terminar de empatar Pra gente poder voltar, né? Entendeu? Meio do ano você tá de férias Você vai treinar um pouquinho mais E foi alto nível Pegar um pouquinho mais aquele ar da Europa Pra ver se ganha dos velhinhos Você não tá conseguindo ganhar dos velhinhos? Eu acho que tem que terminar na paz empatado Também acho E como aqui nós somos mais velhos Nós dois juntos temos 88 anos Nossa, verdade Então é um azar seu Então você treina um pouquinho Eu acho que tem que ter empatado Vai lá pra Europa Pega o arzinho da Europa Treina mais um pouquinho Pra ver se ganha dos velhos Porque antes de você ir embora Você perdia pro Fla Você veio por cinco meses Já empatou Não, antes de você ir embora Você perdia Se voltou agora já empatou Quem sabe quando você voltar no meio do ano Você ganha Filhote, boa volta pra Europa Obrigado, pai Sempre bom você estar aqui Valeu, Zão Valeu, Zão Estão morrendo de saudade isso aqui Nós também Galera do canal também morrendo de saudade Todo mundo torcendo por você lá em Portugal Obrigado, obrigado, gente Mas é, Ada, mais um vídeo do canal É isso Até o próximo Fui